Salve família, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Rapaziada, a gente vai fazer hoje uma americana aqui, tá? Vou começar com pente 1,5 a favor do cabelo, beleza? Na parte de cima aqui, ó Na parte de cima, hein? Tipo, como se estivesse fazendo ele todo por um 1,5 Dessa maneira aqui, ó 1,5 baixo, tá rapaziada? Não sei se dá pra ver aqui, tá dando O negócio é iluminação, velho, tá horrível Eu vou deixar todo por 1,5 Em favor do cabelo aqui, ó Cadê o cabelo sem branco, né? Tá na minha mochila aí, velho, pega aí Eu levei um pra carregar meu celular, o outro tava ruim Abra aí, pô, nada de coisa Bora, bora, bora Tamo cego, é? Não cego não, você tá me atirando o primeiro, parceiro Eita, esqueci, Felipe, e aí? E aí você vai entrar lá nesse carro Mas tem outro carro aí? Não, mas tem esse daqui, pai, eu tô vendo esse carro Porque ele é grande, né? Ó, todo por 1 aqui, 1,5, tá rapaziada? Ó, pra frente, ó Tô fazendo aqui pra frente, ó, tá vendo? Pra não tirar o Waves Né, Kian? Tá fazendo essa aí o Waves como? Pô, tá usando a Doreg, é? Tá usando a Doreg, não Tô Tô, pô Ah Tem que ter cuidado aqui, ó Sempre em favor do cabelo, tá, gente? Se for contra Já tira demais Agora, rapaziada Depois que a gente passou a 1,5 em cima 1,5 baixo, especial A gente vai fazer aqui a marcação Meia lua, tá? Aqui, ó Meia lua chegando na recessão baixa Dessa maneira aqui, ó Dessa maneira aqui, ó Pegando aqui no começo da orelha Fazendo meia lua Fazendo meia lua Dessa maneira, ó Vou fazer a marcação na zero baixa, tá, gente? Alavanca toda pra cima Se chegar alguém pra fazer um americano Aí na sua barbearia Já sabe Ó Aí depois eu venho só Marcando Só que a pontinha Dá zero Tá vendo que eu fiz meia lua? Até na recessão Baixa Dessa maneira, ó Agora do outro lado Eu faço a mesma coisa Pra mim não se perder Fiz de um lado Faço do outro Aqui eu faço a mesma coisa, ó Meia lua Pegando aqui no comecinho da orelha Faço meia lua Até na recessão Baixa Ó Dessa maneira, ó Aí depois eu venho um favor Contra, aliás Marco mais Ó Recessão baixa aqui nessa quina Aqui no meio Recessão média E na entrada aqui E na entrada aqui Recessão alta Beleza? Aí depois, gente Eu venho com a zero alta Zero alta É um dedo, tá, gente? Metade de um dedo Um dedo não Senão eu vou entrar demais Metade de um dedo aqui, ó Metade Fazendo movimento em C, tá? Dessa maneira aqui, ó Ó Movimento em C, ó Metade de um dedo, tá, gente? Se você quiser subir mais num Subir mais um pouco Aí você faz um dedo completo Aqui eu tô fazendo só metade Ó Movimento em C, tá, gente? Movimento C motion Aqui, ó Saindo, ó Como eu faço rápido Aí fica bem Bem rápido Dá pra ver se é movimento em C Aí agora eu coloco aqui Intermediária, tá? Meio termo aqui, ó Lavanca toda pra cima Puxa um pouquinho Só as pontas A gente vai usar só as pontinhas aqui, ó Dessa maneira aqui, ó Ó Dessa maneira Do outro lado a mesma coisa, tá, gente? Pra mim não se perder Eu dou uma paradinha E faço o outro lado Faço um lado Depois o outro Aqui eu vou puxar Meio dedo É... Meio dedo também, ó Metade de um dedo Aqui, ó Fazendo movimento em C Tá? E sempre tapeteando, tá, gente? Pra sair limpeza no corte Beleza? Fiz isso Agora eu coloco intermediária Só vou trabalhar só com as pontas A mesma coisa que eu fiz Do lado direito Do cliente Eu faço também Desse lado esquerdo Beleza? Só as pontinhas aqui, ó Trabalhando só as pontinhas Beleza? Agora a gente vai usar Tá, gente? Um e meio Em cima dessa marcação aqui, ó Pente um e meio Baixo Contra o pelo agora A gente colocou a favor Agora vai ser contra o pelo Em cima Só em cima dessa marca Só esse pontinho aqui Pra gente quebrar esse Quebrar esse peso aqui, ó E sempre tapeteando, ó Dessa maneira, ó Dessa maneira aqui, rapaziada Ó Passei aqui O outro lado Eu faço a mesma coisa Pra mim não se perder Um e meio Um e meio baixa Lá vaga toda pra cima, tá? Só a esponda Três a quatro Dentinho aqui Fazendo movimento Em C também E sempre tapeteando Só quebrando Só quebrando esse peso Metade de um dedo, tá, gente? Eu tô usando Só em cima da marcação Metade de um dedo Ó Dessa maneira Dessa maneira, rapaziada Se tiver curtindo o vídeo Já deixa o likezão Quem não é inscrito no canal Já se inscreve aí Pra fortalecer Beleza? Comenta aí O que é que você tá achando Do vídeo Agora eu vou colocar O pente um Baixo, tá, gente? Alavanca toda pra cima Em cima dessa marcação Novamente Se não sair muito Se não sair A gente vai colocar O pente zero e meio Só as pontinhas Tá vendo? Tô trabalhando só as pontas Só as pontinhas Em cima dessa marcação